Pantera cor de rosa Cinderela cor de rosa Versão brasileira Herbert Richards Vou-champagne Correios Ponto de ônibus Concurso de beleza Primeiro prêmio Encontro com Pelvis Parsley Nas Vegas Primeiro prêmio Ferro Velho do Joe Escritório Só dinheiro Hoje, concurso de beleza Estacionamento Entrada das concorrentes Para o primeiro nível Estacionamento do teatro 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 LAS VEGAS LAS VEGAS LAS VEGAS